É uma honra recebê-los hoje para a cerimônia do Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora. Empreendedorismo Rural envolve um estímulo ao desenvolvimento de atividades empreendedoras em setores produtivos do meio rural. Na categoria Empreendedorismo Rural. PENALID. Para nós é muito importante esse prêmio porque coroa o trabalho que vem sendo realizado há alguns anos já, esforços na questão da agricultura no litoral, que é uma coisa que ninguém imagina que tem, né? O SEBRAE tem uma missão também de trabalhar ambiente, essa missão é culminada nesse grande prêmio. O que a gente espera é que esses exemplos aqui de São Paulo concorram aí no nosso evento nacional e a gente consiga levar essas experiências tão importantes desses gestores municipais aqui no nosso estado e para todo o Brasil. E aí 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 E aí